Peguei o f*** de novo, cara Bote muito forte, eu só tá aqui, você tá causando jogo Não, o cara morreu, acho que tem aqui, fica com aquela negame, tá ligado? Não Tem, dera-se com um assassino que pegou Puxa, que arma de boca Não, cala a sua f*** de boca, velho Pelo amor de Deus, cala a sua f*** de boca Cala a sua f*** de boca Posso ser uma pena que eu gostaria de ouvir você, né? Puxa, é aquela arma de margem Puxa, é aquela arma de margem Puxa Ficou tanto que tem Só que assim, é difícil jogar com bosta, né? Pelo amor, eu vou pegar o bote Não, você joga o f***, tá ligado? Bala Pra ele ficar cheirando no nada, que nem um idiota e morre Ah, eu não sabia que... Minha cabecinha Boa Tocando Acabou? Não! Começou! Ah tá Chama o Martin, chama o Martin, já deve ter acabado a meia hora É o mapa do idiota Mano, depois de ver o Martin me matando o vôlei no Burger King Você não vai? Não Por que, mano? Puxa Aceito Aceito, a gente vai fazer time flu Tá Eu, você, o Martin, o Panda e o Otaku O Martin tá off, eu olho Olha, o Panda é um menino inteligente, ele vem e ele entra no caos Martin Farinha Farinha? Que nome bom Deixa eu ter um sobrenome aqui, Farinha, né? Meu nome Qual é o seu sobrenome? Farinha Farinha O que você faz? Pão regra Eu amo Não Realmente Não Os Qu dramaticos Teve O que eu não Alguíssimo Carouca Morro Tô Carouca Cinco minutos 5 minutos Não Caraca ele tá tomando Meu Deus Não 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 Eu sei também Ele deve tá assistindo o Naruto Ele deve tá vendo o Naruto Ele deve tá vendo o Naruto Ele tá vendo o Naruto Ele tá vendo o Naruto e ele tá vendo Ele não segue o 2019 Ele tá vendo o Naruto Ele tá vendo o Naruto Eu parei 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 Deixa eu ver um negócio aqui Eu vou ir 15 a 0 Eu fiquei em segunda Eu não me lembro eu tendo quitado Eu fiquei inseguro Mas eu quitei Eu fiquei inseguro Típico Tontos e fadas É um real história É um real história É um real história Todo poder Oxe Ao viver Para todos Sem mim Para todos Sem mim Para todos Sem mim Para todos Desculpa! Desculpa! Puxa, você tá na boca aqui, né? Por que não? Por que não? Por que não quer? Marte! Marte! Deixa eu abrir o UOL pra você então!